E não é quem gosta de mim E não é quem merecei Um batuque não tem nome A vida passa o preço, um bolo, um bolo, um bolo Se mora, bora, embora E as ferontas que eu só caí E as de ferro Longe ao céu Vou lançar Eu te lançar A noite é meu senhor Alço meu canto a cada belo da hora Chora em roteiro No meio estrela No face azul Barco nu Encalhar Fala, Marcinho, fala, ouve-me, senhor Não lembre-me, por isso que ele é bem Deve o rosto, cara de fete É a pai do bom moço, gostei da vida É a pai do bom moço Porra, quem gosta de mim Tem que me me descer E o bilhão das jocas Tenta-se, não vou lançar as bocas coisas Não lague a sua estrela no mar Que há muitas ondas pra levar Música Música